A 7 horas e 21 minutos para tudo que você estiver fazendo, porque essa entrevista vai tirar todas as dúvidas que você por acaso tem ou já ouviu falar a respeito do nosso querido Hospital do Câncer, Alfredo Abrão, em nossa capital. Eu estou aqui com o presidente do hospital, doutora Milcar Silva Júnior, advogado, pessoa querida, muito bem relacionada em nossa cidade. Doutora Milcar, bom dia. Bom dia, B, bom dia a todos. Você sabe que é como se eu estivesse falando com teu pai, que também era Milcar, foi um dos juízes mais queridos de nossa cidade, um homem tranquilo, né? A família, família grande não, né? Não, não muito grande. Não, uma família mineira, né? Teu pai, antes de ser juiz aqui em Campo Grande, juiz de direito, ele passou por várias outras cidades. Isso. Vocês são de qual cidade de Minas? Nós somos de Manhoaçu, Minas Gerais. Manhoaçu, já ouvi falar. Divisa com o Espírito Santo. Lá em cima. Lá em cima. Ah, ó, aquilo ali é o quê? Vale do Jequitinhonha? Isso. É? Isso. Nossa, e ele era juiz lá já ou não? Não, lá ele era advogado, ele fez concurso aqui no estado, na época Mato Grosso, né? Aham. Em 1967, ele passou no concurso com a juiz, né, magistratura e foi, a primeira cidade que ele foi juiz foi em Alta Araguaia. Aham. Depois em Guiratinga, na sequência Paranaíba, Cuiabá e finalmente em Campo Grande. Que legal. Olha, é, deve ser muito gostoso ter um pai com todas essas referências. Com certeza. É um orgulho. Onde quer que ele esteja, né? É, que Deus o abençoe bastante porque o teu pai foi uma pessoa que como juiz, ele era de uma humildade ímpar. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Ô, 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 Amilcar, vamos falar do Hospital do Câncer Alfredo Abrão. O que é que realmente está acontecendo? Bem, inicialmente eu quero agradecer a você e toda a sua equipe por nos dar essa oportunidade de trazer aqui para a população a realidade do que está acontecendo no Hospital de Câncer. Aham. Você que é um amigo do Hospital de Câncer, tem colaborado e ajudado muito, você sabe das dificuldades daquele hospital. Ah. O Hospital, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, ele é um hospital filantrópico. Ele não tem finalidade lucrativa, tá? O atendimento que nós fazemos lá, 99% dos pacientes são oriundos do SUS. Certo. Ou seja, são pacientes do poder público que nós atendemos. Aham. E com isso, nós temos a maior dificuldade de manter o hospital devido ao subfinanciamento. Certo. Porque o tratamento hoje tem um custo, mas o poder público repassa um custo bem menor, um valor bem menor. Certo. O Hospital Filantrópico é mantido por uma fundação e os integrantes dessa fundação, sejam conselheiros, curadores, fiscais e também a diretoria, trabalham ali de forma filantrópica, sem nenhum tipo de recebimento de salário ou qualquer despesas é paga pelo hospital. Certo. A maioria tem ali o histórico, assim como eu, de um familiar que foi atendido lá. Então, nós temos ali um trabalho muito mais de gratidão e ajudar o hospital, porque já enfrentamos essa dificuldade de tratamento ao câncer. Aham. Então, a questão hoje é o subfinanciamento. Nós não temos condições hoje de pagar mais o tratamento das pessoas. Então, nós não estamos deixando de atender os pacientes que lá estão sendo tratados. Aham. Todos que estão lá estão sendo tratados. As cirurgias estão sendo realizadas normalmente. Certo. O que aconteceu foi que o corpo clínico, os médicos se reuniram e deixaram de atender novos pacientes. Aham. Que são regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. Agora, me explica uma coisa, Milker. Quando isso acontece, por exemplo, nós sabemos que todo dia detectam-se casos de câncer. E aí, como é que fica esse pessoal? Esse pessoal, a CESAL tem que encaminhar, evidentemente, para outro serviço. Existem outros serviços de oncologia em Campo Grande. Aham. Por exemplo, o Hospital Universitário tem o serviço de radioterapia. Aham. O Regional, o Hospital Regional e a Santa Casa também tem o serviço de quimioterapia. Certo. Pode ser encaminhado para esses locais e essas pessoas não deixarem de ser assistidas. Quer dizer, não precisa necessariamente ser no Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Não. Existem outros hospitais que podem dar essa assistência ao paciente. Quer dizer, nas entrelinhas, o que eu estou entendendo é que existe um rombo financeiro a ser coberto, né? E que por isso não se admite. Quer dizer, vocês chegaram no limite do equilíbrio. É isso, amigo? É isso aí. E para os médicos, quem trouxe essa paralisação foi o corpo clínico, os médicos. Como é que ele vai atender um paciente hoje, diagnosticado com câncer, e não tem condições de dar nem a medicação e nem os exames necessários? Aham. Não vai mandar ele para casa tomar de pirona e daqui dois meses voltar. O câncer não espera. Exato. Então, é uma irresponsabilidade do médico fazer isso. Então, para que isso não aconteça, eles estão deixando de atender os novos pacientes. E o que é, por exemplo, você que está na direção do hospital, qual é o sentimento que traz isso daí? E qual é a maneira de trazer o hospital para uma nova realidade? Olha, com certeza todos nós ficamos entristecidos com isso. Nós não queremos deixar de atender ninguém. Nós estamos lá para fazer o máximo possível por essas pessoas que precisam de atendimento. Aham. 99% dos nossos pacientes não tem custo lá no hospital. É custeado pelo SUS. Certo. Então, nós corremos de todas as formas para atender essas pessoas. Acontece que o tempo vem passando, a tabela SUS não paga o tratamento realizado. E chega um ponto que o hospital não tem mais nem como buscar dinheiro em banco para financiar essa diferença do tratamento. Quer dizer, não tem nenhum deputado estadual ou federal ou alguma senadora, por exemplo, que nós temos duas aqui, procurou vocês. Falou, não, não vamos, vamos ajudar vocês. Vamos, ninguém procurou vocês para isso. Nós estamos procurando o poder público, tanto a prefeita quanto o governador, os dois secretários de saúde, eles estão cientes de toda essa questão. São solidários conosco e estão buscando alternativas para resolver essa questão. Mas enquanto não se resolve, o tempo vai passando, a situação vai só complicando. Essa situação, Amilcar, não se resolve com o padre nosso e a ave maria. De forma alguma. Tem que ter dinheiro em cima da mesa. Quanto que precisa para que o hospital do câncer Alfredo Abrão chegue a um equilíbrio financeiro? Chega no zero a zero. Desde dezembro nós estamos encaminhando documentação para a Secretaria de Saúde, municipal, estadual e também todos os órgãos relacionados, de que o déficit do hospital hoje é de R$ 770 mil mensal. E isso precisa ser coberto. E de onde que vem esse déficit? As pessoas perguntam o que está acontecendo. A tabela SUS, todo mundo sabe que não remunera praticamente nada. Nós temos um exame, só para que você possa ter uma ideia, um exame de ressonância magnética. O particular cobra em torno de R$ 1.200. Nós conseguimos comprar de terceirizado esse exame, que nós não temos a máquina para realizar, nós conseguimos a R$ 400, ou seja, um terço do valor normal. Só que o SUS paga R$ 260. E esses R$ 140, de diferença, o hospital tem que pagar do próprio bolso, vamos dizer assim. E o hospital, como é filantrópico, não tem fins lucrativos, não tem de onde retirar essa diferença. Mas o hospital não pode, por exemplo, eu tenho visto aí, tem hospitais promovendo bingos, bingos, promovendo arrecadações, tem um setor de telemarketing. Vocês têm tudo isso ou não? Temos, sim. Temos, funciona bem o nosso setor de telemarketing, mas os valores, infelizmente, não alcançam essa diferença. Só para você ter uma ideia, o nosso serviço de tomografia, nós temos contratado com o município a realização de 550 exames por mês. Nós realizamos 900, 910. Então, nós trabalhamos sempre bem acima de todos esses limites. Então, os custos, mesmo recebidos de telemarketing e outras doações, não conseguem cobrir essa diferença. Amilcar, vocês compraram, com todas essas preocupações, vocês compraram um terreno ali perto, que era o terreno da Roquete. Aquilo foi um bom negócio ou foi um negócio precipitado? Olha, eu não posso dizer exatamente o que aconteceu, porque foi comprado em 2009. Sim. Já faz bastante tempo e eu não acompanhava essa época, não fazia parte dessa diretoria. Mas, realmente, foi algo assim que, até hoje, o hospital paga esse financiamento. Muito caro. O que é muito caro? O valor, hoje, que nós pagamos do financiamento desse terreno, dessa área toda lá, é 420 mil reais por mês. É muita coisa. Muita coisa. Não tem como alongar essa dívida? Olha, tem, mas o juros vai triplicar o valor. Na verdade... Mas, essa questão, o hospital consegue resolver de forma tranquila. O que não consegue hoje é esse déficit, que é muito grande para o tratamento desses pacientes. Quer dizer, é grande a gente olhando daqui para dentro, mas é pequeno se, por exemplo, o governador Eduardo Hilde, eu chamar vocês lá, porque eles dão 1 milhão e 200 para o consórcio Guaicurus. Por que não dá 1 milhão por mês para o hospital do câncer, que traz um benefício para a nossa população? Isso. Nós estamos conversando, tanto com o governo, quanto com o município, porque a gestão da saúde é municipal. Sim. Então, nós estamos conversando para que possamos entrar no entendimento e o poder público nos ajudar a cobrir esse déficit mensal. Nos Estados Unidos, quando acontece um caso como esse daí, a população, em defesa da entidade, passa a ligar em topping os sistemas de telefonia do governo, da prefeitura. Ninguém fala mais lá. Nem de dentro fala para fora e nem de fora fala para dentro. Se bem que hoje cada um tem o seu celular, isso daí já é uma fórmula mais ou menos ultrapassada. Você acha que o povo não compreendeu ainda a importância que tem um hospital como o Alfredo Abrão para que o povo se movimente junto a deputados, vereadores, governador, prefeita, deputados federais, senadoras e peça uma providência? Sim, a população pode fazer essa cobrança aos seus políticos, que ajudou a eleger, para que ajude o hospital do câncer. A população em geral ajuda bastante e tem um conhecimento em relação ao hospital do câncer. Mas a população em geral também não tem essa condição financeira de cobrir todas as despesas, ajudar nesse sentido. Nós temos muita gente que ajuda, muita gente que ajuda, mas assim mesmo o custo é muito elevado. Só para você ter uma ideia, nós temos um serviço chamado SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Nós temos um veículo com médico, psicólogo, nutricionista, terapeuta, que vai até a casa do paciente, faz todo o atendimento, o tratamento, porque alguns pacientes nem conseguem ir até o hospital. Ou se for ao hospital, tem um trabalho, vamos dizer assim, ele pode sentir muitas dores, muito incômodo para ir para o hospital. Nós fazemos esse atendimento domiciliar. Então tudo isso tem um custo elevado, com despesa de gasolina, por exemplo, e manutenção de veículo. Então nós fazemos atendimento, inclusive domiciliar. O hospital não fica lá só aguardando o paciente. Nós vamos também ajudar o paciente. Então tudo isso traz uma despesa grande. É um dos problemas maiores hoje, que causa esse déficit para o hospital, foi no período da pandemia. No período da pandemia, a medicação teve um aumento de aproximadamente 180%. E o hospital custeou esse aumento. Nós tivemos também, foi o primeiro hospital que atendeu o poder público, tanto o estado quanto o município, abrindo 18 leitos de UTI para ajudar o hospital regional, tirando de lá os pacientes não covid, para que os que estavam com covid tivessem atendimento nas UTIs. E depois de atender tantos pacientes, numa interpretação contratual, a CESAL entendeu que alguns deles, eles não pagariam a despesa. E isso trouxe ao hospital um prejuízo de 1 milhão e 800 mil reais. Todos esses pacientes atendidos com nota fiscal dos medicamentos ministrados a eles, tudo documentado, passando para o Ministério Público, passando para a Secretaria Municipal e Estadual. E isso vai se somando, chega um momento que não tem mais onde silenciar essa diferença. O hospital não tem essa condição. Amilcar, tem um ditado nos Estados Unidos que eu gosto muito da forma como ele expressa. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. O que nós aqui da 101.9, da revista Boca do Povo, do site Boca do Povo News, podemos fazer em benefício do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, para onde eu tenho mandado muita gente e todas elas sendo atendidas daquela forma cavalheiresca que vocês sempre atenderam. O que se pode fazer? Olha, nós precisamos da ajuda do Poder Público, o valor realmente elevado. São 770 mil por mês, então isso só a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual que podem solucionar, de uma forma rápida e urgente, porque em breve nós também não teremos nem mais condições de adquirir remédio para os pacientes que já estão sendo tratados. Medicação subiu muito, o valor é bastante elevado, então nós precisamos do apoio do Poder Público. E a população em geral cobrar dos seus políticos, dos seus candidatos, para que eles ajudem a auxiliar o Hospital do Câncer. Como eu disse aqui, repito, o Hospital do Câncer não tem fins lucrativos, nós estamos lá para atender as pessoas. E para atender as pessoas tem um custo, nós precisamos cobrir, pelo menos empatar esse custo. Se não, se não, se não tem como adquirir, exato. Quer dizer, não está quebrado, ele está em dificuldades sanáveis. Isso, com certeza. Por exemplo, vamos supor que o governo estadual dê para vocês metade dessa dívida por mês. Vamos lá, 400 mil do governo do estado, o governador Eduardo Hidel, 400 mil da prefeitura, resolve o problema de vocês. E aí vocês voltam a funcionar atendendo os novos pacientes. É isso aí, gente. Essa é a grande realidade do Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Ô, Amilcar, eu me coloco à disposição. Ok. Se eu tivesse 700 mil por mês, do meu bolso eu daria. Com toda certeza. Eu tenho... Eu, quando falo em câncer, eu fico muito sensibilizado. A minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 13 anos de idade. Me fez falta ela a vida inteira. Até que um dia, eu gosto de contar essa história aqui, até que um dia eu andando, eu dirigindo na estrada, sozinho, comecei a analisar, pô, eu estou com tantos anos, minha mãe faleceu com tantos anos, ela estaria com 108 anos. Falei, nessa altura, qualquer pessoa já teria morrido. Entendeu? Então, quando eu vejo uma pessoa com câncer, a gente sente aquela tristeza da pessoa ter contraído esse tipo de doença, que é difícil. É difícil de tratar, difícil de carregar ela, né? Porque quando se fala em câncer, é uma sentença de morte. Isso aí. Não é verdade? Então, eu vou ao governador pedir para ele, para que, por gentileza, ele ajude vocês. Mas é preciso que todo mundo faça isso. Com certeza. O Bê, quando sai o diagnóstico do câncer, como você falou, é uma sentença de morte. Sim. Abala toda a família. Todos os amigos ficam abalados, né? Ficam naquela situação que todos sabem que um dia iremos, mas não precisa de ter um acelerador. Não precisa ser tão rápido. Não precisa ter esse acelerador, que é o câncer. E o segundo momento é o momento da esperança, quando as pessoas vão buscar ajuda e o hospital do câncer está ali como freio, para frear esse acelerador, para não deixar que isso aconteça com muita rapidez. E ali nós temos muitos históricos de pessoas que vencem o câncer. E esse vencimento de câncer, para nós, também é uma grande vitória. Nós temos um apoio com vários outros hospitais, que nos passa os pacientes, quer dizer, tem uma confiança com o hospital do câncer. O hospital do amor aqui, por exemplo, o hospital de Barretos, ele repassa os pacientes para que nós possamos dar continuidade a esse tratamento. Então nós buscamos frear esse mal chamado câncer, que é a segunda doença que mais causa mortes no mundo. Você sabe, Amilcar, eu tenho um rapaz que certa vez montou casas lá em Barretos. E ele vinha sempre aqui e um dia ele me contou uma história que foi a um empresário e falou para ele, olha, colabora com o que nós estamos fazendo lá e tal. E eu falei, não, mas eu estou cheio de dívida. É sempre a mesma choradeira, né? Enfiar a mão no bolso sempre, se a pessoa não tiver uma consciência social, dói. E aí, passou algum tempo, essa mesma pessoa procurou ele para ficar lá na casa, porque essa pessoa havia contraído o câncer, inclusive acabou morrendo em decorrência de um câncer. Então, quer dizer, é uma coisa que sensibiliza todos nós. Eu vejo, por exemplo, o que você está dizendo, eu quero até apelar aqui, eu tenho um amigo que me ouve todas as manhãs, deputado estadual várias vezes, né? Meu grande e querido amigo, deputado Zé Teixeira, que sempre foi um homem preocupado com a saúde. Sempre. Todas as vezes que eu bati na porta dele, o fulano de tal precisa de um diagnóstico, precisa de... Ele nunca me disse não. E eu vou falar com ele hoje, para que ele interceda por vocês. Não é por vocês, é pela sociedade e as pessoas que hoje não estão conseguindo tratamento lá, porque o hospital não suporta mais, chegou no limite. Isso aí. Bem, eu quero passar a todos também as informações, que o Ministério Público fiscaliza e orienta todas as nossas ações. As denúncias que lá chegaram, todas foram arquivadas, nós não temos nenhuma ação contra o hospital e essa direção. Nós estamos tentando fazer um trabalho realmente filantrópico. Não existe na nossa diretoria nenhuma filiação partidária, nenhum candidato a nada. Então nós estamos ali fazendo realmente algo filantrópico, buscando o melhor para ajudar a sociedade, dando a nossa cota parte nesse sentido. Então as contas estão abertas, a documentação está toda exposta no nosso portal Transparência e qualquer dúvida que exista, estamos a inteiro dispor para atender quem quer que seja. E eu quero agradecer você mais uma vez por essa oportunidade para apresentarmos aqui a realidade dos fatos. Tivemos ontem com a doutora Daniela Costa Silva, promotora, passando todas essas informações e com certeza o Ministério Público também vai nos ajudar nessa luta para poder custear o tratamento dos pacientes SUS, pacientes que precisam e necessitam desse tratamento gratuito. Muito obrigado. Eu quero agradecer você, dizer que você não está só nessa sua luta. E dizer para você que da raiz que você vem, da formação que você tem, não precisa muita explicação, porque você, a gente sabe do teu trabalho, da tua honestidade e da tua conduta. Muito obrigado, Amil Ré. Muito obrigado. Prazer enorme em recebê-lo. Obrigado.